Olá meus amigos, você sabia que o novo Mega Drive da Tectoy, ele tem uma função nova? Isso mesmo, graças às últimas atualizações, agora ele faz dump de jogos. Então, bora lá conhecer como que funciona esse novo sistema. Bom galerinha, meu nome é Diego Ramirez, eu sou o Mu Colecionador. Então nesse vídeo a gente vai fazer um dump de um cartucho de Mega Drive, e especificamente o cartucho do Sonic 2, né? Então, sem mais delongas, a gente tá aqui o novo Mega Drive, a gente coloca o cartucho do Sonic 2, tá? Ele tá atualizadinho, tudo bonitinho. Eis que existe um esqueminha que a gente precisa fazer antes da gente executar essa operação, esse Mega Dump, tá? Existe um arquivo chamado Auto Execute. Esse arquivo, ele vem junto com as atualizações do pack do Daniel, e também junto com a atualização do Neto. Esse Auto Execute, ele é o arquivo que já inicia o Mega Drive diretamente e já vai lá pra pasta de jogos. Então, esse arquivo Auto Execute, você vai ter que remover esse arquivo, tira esse arquivo do cartão, tá? Uma vez que você faz isso, esse arquivo, ele não te joga na área de trabalho do cartucho. Então, você aperta Start duas vezes, aí ele vai aparecer aqui, o botão A, né? A, dois pontos, você vai colocar pra frente. File Manager, C, dois pontos jogos, que é a área de trabalho do cartão do novo Mega Drive. Apertou Start, ele vai inicializar, pronto. Aqui já é a pasta com todas as rons, tudo bonitinho. E aí você vai apertar o botão C, né? E você vai nessa segunda pasta, tá? Eu apertei aqui, só que a claridade tá um pouquinho ruim, então não dá pra você ver. Mas apertou Start, beleza. Game Data, você vai apertar Start novamente, né? Aqui é uma opção bem... é um ponto bem importante. Então, vamos lá. A gente entra aqui em Backup da ROM. Então, a gente vai fazer um Backup da ROM, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Aqui, ó, a unidade é onde ela vai, né? E aqui é o nome do arquivo. Então, o nome do arquivo, a gente vai escolher aí, é... Alô, Tectoy. Então, vamos colocar aqui, vamos colocar aqui a letra T, né? Pá, opa, o B volta, um espacinho, T, não tem a letra, não tem o ponto. Não dá pra escrever Tectoy junto, porque só tem só mais uma letra, né? Então, a gente vai apertar Start. Vejamos aqui, ó, que estamos fazendo um dump do cartucho do Sonic 2. Isso mesmo, né? Agora estamos copiando o cartucho para o cartão de memória. O colecionador, por que isso é importante? Calma que eu já vou chegar lá, tá? E não só essa daqui, eu vou mostrar outras curiosidades no vídeo. Uma delas, né, é que você pode copiar o seu jogo, né? E armazenar ele no cartão de memória. Você pode jogar ele no emulador e tudo mais. Mas, ah, colecionador, mas todo mundo tem emulador, todo mundo tem esse jogo, não precisa. Sim, eis que eu te falo uma questão. Existem dois jogos, como eu mostrei, né? Um deles é o Mega Teste do Mega Drive. Olha o card aqui em cima. Esse cartucho não existe uma dump dele. Olha só aqui. Agora, eu vou mostrar para vocês. Colecionador, onde eu localizo a ROM? Então, a gente vai localizar a ROM aqui, ó. Na terceira pasta. Apertando o botão C, você chega aqui. Aperta Start e vai ter a pasta aqui, ó. Alô, Tectoy. A ROM BIM, ela está em 1024 KB, né? Colecionador, vai funcionar essa ROM? Bom, beleza. Para desencargo de consciência, eu vou desligar esse Mega Drive, tá? Eu vou tirar ele aqui, o cartucho, beleza. Agora, eu vou ligar o Mega Drive e fazer o mesmo procedimento. A gente vai achar a ROM, né? E a gente vai testar essa ROM no computador, tá? Mas, como eu disse para vocês, esse sistema aqui de dumpar jogos de Mega Drive não é do novo, não é exclusivo do novo Mega Drive. Existem outros acessórios de Mega Drive que faziam essa atividade, né? Então, antes de eu inicializar, eu vou mostrar para vocês agora um desses acessórios. Olha só, no canal do Colecionador, você não sai do vídeo sem absorver informações, né? Conheça agora o Super Magic Drive do Mega Drive. E se você quiser ver esse acessório funcionando, eu deixei um card acima, ó, para você assistir mais tarde. Esse acessório também era capaz de fazer dumps de jogos de Mega Drive. Sim, isso mesmo. Você copiava o jogo do cartucho para o disquete e utilizava o disquete mais tarde. Ou então, você poderia utilizar o disquete no seu computador lá nos anos de 1990. Bom, agora que vocês viram, eu vou entrar aqui, ó, apertando Start duas vezes, tá? A gente coloca para frente. Filing Manage, Filing Manage, C2.Jogos, apertou Start, tá? E aí, a gente vai aqui na segunda pasta, né? Perdão, na terceira pasta. Então, aperta o C e vem para a terceira. Um, dois, três. Apertou aqui, ó. Aí, a gente vai lá na pasta Alô, Tectoy, que é onde vai carregar a ROM. A ROM, ela começa a carregar, olha que bonitinho, tá? Inclusive, carrega até mais rápido que a EverDrive, né? E, é claro, aqui ele já dá o comando de você que quer executar essa ROM. Cara, se você não conhece, né? O EverDrive carrega muito rápido. Mais o EverDrive, mais o novo Mega Drive carrega bem mais rápido, tá? Inclusive, eu falei disso no vídeo A História de Todos os EverDrives para Mega Drive, né? Clica no card para você assistir mais tarde. Então, a gente executa aqui. E aí, vamos ver, será que funcionou? E é isso, tá, gente? Funcionou. Funcionando certinho o jogo do Sonic 2. Agora, eu vou mostrar para vocês... Vamos desligar aqui. Agora, eu vou mostrar para vocês aqui o Mega Net 2 do Mega Drive. Esse cartucho não existe a ROM. E, pela primeira vez no YouTube, a gente pode fazer história extraindo essa ROM e disponibilizando para a internet inteira utilizar. Esse cartucho é exclusivo, né? Então, a gente vai ligar ele aqui, tá? E a gente vai ligar e liga o novo Mega Drive. Curaciu, meu ator. Fala um pouquinho mais sobre o Mega Net 2. Cara, tem um card aqui em cima contando a história desse acessório que é simplesmente incrível. Esse outro cartucho, ele não era vendido, tá? Então, e esse aqui, mano, ele foi vendido e a Tectoy recolheu ele, mano. Então, é só história incrível, né? A gente que é amante do Mega Drive, da Sega, da Tectoy, do videogame, né? A gente fica sabendo de umas informações de cada acessório, porque cada acessório tem a sua informação, né? Então, a gente entrou aqui. A gente vai, aperta o C, entra nessa pasta. Apertou aqui a backup RAM. Vamos colocar um nome, ó. Mega, rapidinho. Mega Net. Será que vai? Vamos colocar. E apertando Start e... Ah, mano, infelizmente, o Mega Net 2 não é possível de copiar ele no novo Mega Drive da Tectoy. E é claro, eu vou testar pra vocês agora. Vamos ver se o cartucho do Mega Dump, que é um cartucho que era exclusivo, tá? Esse cartucho era exclusivo apenas dos técnicos da Tectoy, né? Só quem era técnico tinha esse cartucho pra testar o Mega Drive, né? Eu deixei o card dele aqui em cima, né? E eu fiz um vídeo, né? Mostrando que esse cartucho detecta defeitos, né? Se o seu Mega Drive tá com um defeito, ó, aqui é o do Neto, ele reconhece que tem um controle de Master System ausente, né? Por que controle de Master System? Porque a Tectoy, ela criou alguns controles de Master System que eram incompatíveis com o Mega Drive. Graças à atualização do Neto, esses controles funcionam, ou seja, o Neto, ele adicionou mais controles, né? Pra você poder jogar. Aquele controle que era exclusivo do Master, agora também funciona no novo Mega Drive da Tectoy. Então agora a gente aperta o C duas vezes, entrando na segunda pasta, a gente aperta Start, né? E a gente, vamos lá, apertou aqui mais uma vez, Backup RAM. E aí? Será que ele vai fazer o backup desse cartucho extremamente raro? Vamos colocar aqui, eu vou colocar qualquer nome, mano, vamos colocar aqui cartucho, pá. Vamos lá, colocou cartucho, apertou, ó, tá copiando, tá copiando, meu irmão, tá copiando um cartucho raro de Mega Drive, mano, eu posso sentir isso, mano. Copiou, beleza. Apertou aqui, ó, vamos ver, apertou aqui, vamos ver aqui, qual que foi o nome do coisa aqui, cartucho. Será que essa ROM, raríssima, vai estar disponível no vídeo? Vamos lá, carregou rapidinho, executar, ó, Aaaaaaah. Bom, galerinha, infelizmente, não funcionou, né? Mas agora a gente vai lá no computador só pra gente ver, é, pra desencargo de consciência. Mas antes da gente ir pro computador, eu vou mostrar mais uma curiosidade de Mega Dump, né, do Mega Drive da época dos anos 90. Uma outra curiosidade é o Mega Disk Interceptor do Mega Drive. Se você quiser ver esse acessório funcionando, eu deixei um card aqui acima, clica nele pra você assistir mais tarde. Mas claro, esse acessório, ele copiava cartuchos de Mega Drive para o disquete, e mais tarde você poderia jogar o disquete dispensando o uso do cartucho. E também, se você tivesse um computador nos anos 90, você poderia jogar com o disquete, né, no seu computador. Ó, galerinha, cheguei aqui no computador, eu estou utilizando o cartão Life Data, que foi o único cartão compatível pra fazer esse esquema. Eu tentei outros cartões, mas foi sem sucesso, tá? E ainda tem que fazer essa operação, ainda tem que ter, é, tem que dar sorte do cartão que você tem aí ser compatível com o novo Mega. Então a gente vem aqui em ROMs, tá? A gente está aqui, ó, na unidade H, unidade H, tá? E está aqui, a ROM que eu criei, alô, tectói. Então a gente vai clicar nela, é o Sonic 2, né? Vamos lá? E aí a gente espera aqui, ó. Ó, funcionando perfeitamente, tá? aqui a ROM do Sonic 2 pra Mega Drive, né? E inclusive pelo emulador dá pra você acelerar, né? Você acelera aqui, ó. Fica acelerando as apresentações, ó. E aí vai acelerando e tudo mais. Vamos testar a outra ROM? A gente testa a outra ROM, né? Do cartucho BIM, né? Que foi a segunda que eu copiei e sem sucesso, né? Infelizmente, ó, mesmo acelerando, ó, não vai. E aí a gente volta aqui na ROM do Sonic e a do Sonic, ela já vai, ó. Tá vendo? Vamos lá? A do Sonic. Ó, tá vendo? Vamos dar uma aceleradinha. E é isso. E aí, galera? Vocês curtiram o Mega Dump do Mega Drive? Essa maneira de fazer dump, né? Hoje em dia, com a popularidade da internet, a gente consegue baixar qualquer jogo em qualquer lugar. E essa é uma função que eu acredito que muita gente não vai aproveitar. Mas, pra mim, ela caiu muito bem porque eu tenho dois cartuchos extremamente raros que não existem a ROM na internet, né? É uma pena que esses cartuchos o novo Mega não conseguiu copiar, mas copiou um jogo simples qualquer, né? É isso. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei e compartilhe nas suas redes sociais. Inscreva-se aqui no canal pra você acompanhar mais dessa alegria, né? E nós vamos ao encontro do mais rápido. E se você tá gostando dessa série, semana que vem eu vou estar trazendo outro vídeo com uma outra curiosidade, outra novidade do novo Mega Drive. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e é nóis! Mega Drive, o passado é agora! Alê, Tectoy! Alê, Tectoy! TENToy! TENToy! TENTY!